Autoriza o Igor Júnior, o Benevenuto, bola rolando. Essa bola que vai passando chegou no Ferrares, ele bate pro Gomes Palma, o goleiro voltou e a bola pra fora. Ferrares pega de primeira, domina, vai arriscar de muito longe o Ferrares. Acho que o Jorginho rolou, Everton Felipe preparou, bateu cruzado, a bola vai pela linha de fundo. Arriscou o Everton Felipe. Partiu pra bola o Jean de perna esquerda, triscou a barreira e o Pras deu um tapa na bola. Defesa de Fernando Pras. Boa cobrança do Jean, né? Ainda tem a triscadinha na barra. Fez o passe pro Fabinho, arriscou de fora. Pro lançamento pro Kleber, ele toca de cabeça, joga pra fora. Lançamento do Fernando Sobral. Aí, apita o Igor Júnior, o Benevenuto. O árbitro mineiro encerrando a primeira etapa no Estádio Olímpico de Goiânia. Zero pro... A bola tá rolando pro seguro tempo de Atlético. Rolando a bola pra entrada da área, Fabinho Cortou, vem rebote. Traz o Atlético pro campo de ataque, olhou pra área, fez o lançamento. A chegada pro toque de cabeça ali de um pênalti. Insiste, bomba do Marlon, espalma o Pras. Fernando Sobral, provina, se livrou na marcação, bateu bonito, golaçou! Gol! O do Ceará! Final, camisa... Vamos ver, olha a chegada na área pra bater, cruzado, desvio, vai na trave! Voltou o Chico, tentou! A bola se perdeu pela linha de fundo. Olha aí, o Pet cantou, né? A pedra. Tá anulando o amarelo e mostrando o vermelho pro Marlon Freitas. Complica, roubada de bola do Lima. Invadiu, olha o Lima, vai fazer, tocou! Gol! O do Ceará! Lima, camisa 45! Pra fechar o placar da vitória do...